Tu gosta dela? Tu gosta? Tu gosta? Olá, meu nome é Guilherme Pilger e hoje eu estou aqui em Canela por um motivo especial, eu vim vender a casa da minha avó, nós estamos bem no centro de Canela, no condomínio Quinta da Serra e eu quero mostrar todos os detalhes dessa casa que eu passei grande parte dos meus natais. E para quem não conhece, essa aqui é a Bel, a minha filhota, Bel, vem cá, vem cá, dá um abraço em mim aqui, vem, vem, dá um abraço, vem, vem. Isso, garoto, vai participar do vídeo de hoje porque ela é como se fosse da casa, ela não vai ficar no vídeo, né? E por que eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje em Canela? Porque normalmente a minha área de atuação é em Balneário Camboriú, na Praia Brava. Eu aproveitei o momento que vim visitar a família e a avó disse, bah Guilherme, eu estou pensando em morar para lá, estou pensando em morar pertinho da praia, pertinho de vocês. E aí eu conversei com a avó e ela disse que entraria então a possibilidade de estar entrando até algum apartamento do negócio, Itapema, Praia Brava, Balneário Camboriú, se você tem um imóvel lá e está pensando em vir aqui para Canela, me acompanhe até o restante desse vídeo. Vamos lá? A casa possui 350 a mais quadrados, 468 metros de terreno e o grande diferencial que ao lado dela tem duas áreas verdes, tanto nos fundos quanto na parte lateral, que parece que o terreno é maior. E aí ela fica de esquina que vai preservar um visual muito lindo aqui para o verde. São quatro dormitórios mais escritório, aqui embaixo nós temos vagas para dois carros e mais uma vaga externa. Vamos subir e entrar pelo acesso principal da casa. E se você está buscando bastante conforto, qualidade e alto padrão de acabamento, presta atenção nos detalhes dessa casa. Ela tem um estilo mais clássico, começar pelos trinques todos em tons dourados, madeiras nobres no piso e também madeira aparente no teto. Chegando na casa, a gente já encontra essa sala de estar com um pé direito alto, um pé direito quase duplo e uma lareira que chama bastante atenção. Aqui, normalmente nesse ambiente, que nós colocamos a nossa árvore de Natal e nos reunimos toda a família e aí contemplamos um foguinho que às vezes em dezembro, nós estamos na serra, sempre dá um friozinho, a gente costuma, então está acendendo fogo e aqui como a gente pode perceber, nós temos um vidrão lindão com bastante verde, visual lindo. Não é aquele visual para o mar que vocês estão acostumados a ver lá em Bodeira Camboriú, mas a canela gramado tem seu charme e eu gosto muito. E se você está pensando em ter qualidade de vida, aqui é um dos lugares que eu aconselho também. E dá uma olhadinha nos detalhes dessa casa, que a gente tem essa integração de sala de estar e mais jantar. Dá uma olhadinha nesse espaço. Uma outra observação que eu gostaria de falar para vocês é que ela tem toda ela aquecimento com calefação. Então a gente tem aquele aconchego, mesmo em dias frios, que costumam fazer aqui na Serra Gaúcha. Esse ambiente então de estar ficou bem aconchegante, ele é um espaço mais baixo que esse espaço de jantar. A gente tem aqui uma mesa para oito pessoas. Um detalhe bem interessante que eu gosto dessa sala é esse relógio cuco que a gente tem aqui. Muito bonito. E a noite, quando passa ali da meia-noite, dá aquelas badaladas. O cara fica meio assim, né? Aquelas badaladas do cuco. É bem divertido para quem já conhece e para quem não conhece também, porque daí o cara fica ali. O que foi isso? Você já imaginou aquela badalada? Alguém aí já viu um tipo de badalada de um cuco desse tamanho? Esse ambiente, olha só como a gente tem a casa bem integrada. Nós temos um espaço de estar ali com lareira, esse espaço de jantar e integrado a isso nós vamos encontrar ainda mais um outro estar íntimo ligados aqui com uma churrasqueira a carvão, um espaço gourmet, já os banquinhos, espaço de estar. E eu gosto muito da iluminação e da claridade que a gente tem aqui nesse ambiente. As esquadrias abrem bem e a gente vai ter um verde. Como eu falei no início, esse terreno aqui é uma área verde, então não vai perder esse visual aqui que parece dar até mais amplitude para o terreno. Além disso, esse outro ambiente que nós temos aqui também é uma área verde e aí a gente vai ter o verdão todo aqui, um espaço muito bacana, né Mel? A Mel que adora esse ambiente aqui e aí a gente costuma brincar nesse pátio aqui atrás. Nada melhor que um cafezinho da manhã aqui nessa mesa ou então aquele chimarrão com um solzinho em dias meio frios assim na faixa aí de 12 a 15 graus que costuma fazer. Hoje deve estar aí uns 18 a 20 graus e clima muito gostoso e aqui temos bastante verde. Para quem gosta, né pessoal, que é de cidades grandes aí, não tem tanto verde. Olha quanto verde a gente encontra aqui na região da serra e justamente nessa casa, pois temos duas áreas verdes ao lado da casa, que agrega muito aí para quem gosta, né? De estar em contato com a natureza, como a gente percebe aqui. Esse espacinho aqui foi feito agora, um balanço aí para os netos, né? Fica muito legal aqui. Está se divertindo e ainda próximo da casa, junto com esse sol maravilhoso que acabou de chegar. Vou mostrar os detalhes agora da cozinha, porque a cozinha, meus amigos, a cozinha da avó, ela prepara muita coisa boa, né? E a avó, para quem não conhece, não sei se eu vou poder mostrar, mas a avó, se tivesse um concurso de rainha para a avó mais bonita, certamente a avó ganharia. Ela é linda demais. Só para confirmar o que eu falei, dá uma olhadinha aqui, dá um close aqui que tu vai entender. Loira, linda, de olhos azuis, no auge dos seus 82 anos. É linda, não é? E agora eu quero mostrar para vocês onde são preparadas as melhores comidas aqui de canela, sem brincadeira, nesse espaço aqui, bem amplo da cozinha, né? Então, nessa bancada, a avó faz comidas muito boas e aí a gente se reúne aqui também para aquele cafezinho da manhã, para aquela janta mais simples, porque a gente tem interligado ali a sala de jantar, junto com a cozinha gourmet aqui, que é um ambiente onde a gente pode estar tomando um café da manhã mais rapidinho. Agora quem vem nos ver, não pode ficar na cozinha. Vamos para lá, vamos? E aqui, antes de sair, eu queria mostrar uns detalhes para vocês. Nessa porta, nós temos acesso direto à garagem e aqui nós temos uma área de serviço bem ampla, também com dispensa e banheiro de serviço. Vamos voltar aqui para a parte de baixo, que eu quero mostrar para vocês o espaço do lavabo, uma das suítes e o escritório. E antes de mostrar os detalhes aqui do escritório, do lavabo e da suíte, dá uma olhadinha aqui nesse teclado. Meu cunhado adora tocar e a avó também toca. Além disso, é lá uma artista e você vai enxergar quadros e obras de arte por toda a casa. Nesse lavabo a gente vê um capricho, até porque a avó é uma artista, então a gente tem uma pintura em tons azuis, um lustre muito bonito, as maçanetas e as louças todas em tons dourados, inclusive com aquecedor até no lavabo. Aqui nós vamos ter um escritório de frente para casa, com aproximadamente 13 metros quadrados. Estamos entrando aqui então em uma das suítes, essa aqui é a menorzinha dela, com aproximadamente 9 metros quadrados, também todos os chuveiros com aquecimento a gás. Então para você ficar muito confortável também no inverno, que aqui, meus amigos, faz frio, nós estamos no sul. Saindo então da suíte que nós estávamos há pouco, subindo um pouquinho das escadas, nós encontramos a suíte principal e master, que eu vou deixar os detalhes dela. Por último, que nessa parte de cima, logo aqui, nós temos um outro espaço de estar íntimo, inclusive onde é que a gente jogava play, né? Porque a avó dizia, os guris sobem lá para jogar play, que é aqui. E quem vem aqui nos visitar? Quem vem aqui nos visitar? Ô Mel, tu que conhece a Angela, vem cá. Quero mostrar um detalhe para vocês. A Angela. Mel, tu gosta da Angela também ou não gosta? Tem uma história muito engraçada com essa Angela aqui. A Mel, tu também tem medo dela, né? Olha só, dá um close nessa boneca. Ela é mais velha que o que já viu de história, o que tem de história para contar. E o pessoal aqui gosta de brincar na casa, porque eu sempre pego ela e escondo ela dentro dos armários. Aí quando eu levanto para tomar água de noite, quando eu vejo ela está pendurada na escada, está em tudo que é lugar, só para eu me botar medo dessa boneca aqui. É a Angela, né? Que é mais velha que eu. Né, Mel? Tu também não gosta dela, né? Ou tu gosta? Vem cá, olha aqui. Tu gosta dela? Tu gosta? Tu gosta? Junto desse estraíntico, então, nós temos três dormitórios, dois ex com sacada e dois banheiros para atender esses três dormitórios. Vamos começar, então, pelo quarto das crianças. Nesse ambiente de uns 10 metros quadrados, nós encontramos, então, a Beliche e mais uma cama de solteiro, além dos armários e um espacinho para a TV. E esse banheiro fica estrategicamente colocado ao lado desse dormitório para atender justamente a criançada. E aqui nós temos também um espaço de aquecimento das toalhas. Todos os detalhes pensados em trazer muito conforto para vocês. Inclusive das portas, portas muito lindas e intactas. Está em ótimo estado de conservação. Todos os detalhes aqui. É um estilo mais clássico. Claro, móveis um pouco mais pesados. Tudo em madeira de lei e madeiras nobres. Vamos, então, agora para o segundo dormitório, dessa parte aqui de cima. Muito próximo àquele banheiro, nós temos esse segundo banheiro que atende a esses dois dormitórios de aproximadamente 13 metros quadrados, mais a sacada, desse lado aqui com cama de casal, os armários. E desse outro lado aqui nós temos um outro também com a mesma metragem do outro lado. E aqui também com sacadinha, com armário, com cama de casal. Um outro detalhe que eu gostaria de frisar é que a casa tem som ambiente em todos os ambientes da casa. Então aqui em cima nós temos a caixinha de som. E aí você vai encontrar em todos os ambientes um som único e bem agradável para estar comemorando. Imagina a avó quando chegava a época de Natal. Aquelas músicas natalinas tocando em toda casa. Muito bacana o clima. Chegando aqui na suíte principal. Depois eu vou mostrar os detalhes do banheiro para vocês. Mas enquanto isso, vou fechar a porta aqui para não bater que tem um ventinho bem legal aqui na serra hoje. Nós temos um espaço bem bom aqui de closet. Mais um outro armário desse outro lado. E aqui a cama de casal. E aqui, meus amigos, um visual incrível que nós temos aqui. Inclusive o pôr do sol daqui. É muito lindo se ver. Eu já vi várias vezes. Tem alguma coisa até no meu Instagram. Se você não me segue ainda no meu Instagram, acessa aí Guilherme Bilger no Instagram que vai ter algumas fotinhos de muitos pôr do sol aqui nesse condomínio. E a gente enxerga um espaço muito bacana porque tem muito verde aqui. Tem uma graminha muito legal ali que a gente pode colocar uma toalha e se divertir com aquele pôr do sol lindão. E como não podia ser diferente, o banheiro da suíte principal. Ele é um pouquinho maior. Inclusive nós temos um lustre aqui e uma banheira de hidro além dessa cortina que ficou muito elegante essa suíte. O Condomínio Quinta da Serra está em uma localização privilegiada aqui de Canela. Há poucos passos da Catedral. E aí você vai encontrar uma segurança 24 horas aqui no condomínio. Além disso, nós temos infraestrutura de lazer completa. A gente inclui lagos, decoração linda, muito verde, muita área preservada. Também nós vamos encontrar quadra de pádel, quadra de tênis, quadra pôr esportiva, cancha de bocha, quadra de areia e muito mais. E vamos encerrando por aqui o nosso vídeo. Se você gostou, entra em contato comigo agora. Quem sabe a gente pode fazer um câmbio de apartamento lá na praia com carras aqui na serra. O que vocês acham de fazer essa troca? Quero levar a avó para morar mais pertinho da gente. Então entra em contato comigo, se inscreve no meu canal, comente abaixo o que achou. Se você não gostou, não tem problema, comente igual. Vai me ajudar a dar engajamento nesse vídeo. E aí, meus amigos, me segue ainda no meu Instagram. Lá você vai ver muitas vezes a Mel aprontando, muitas coisas do mercado imobiliário. E eu faço muitos vídeos aqui no YouTube também. São dois vídeos por semana. O meu foco principal são imóveis em Santa Catarina. E hoje eu abri uma sessão porque a casa é da família e é num condomínio lindão aqui de Canela. Então, te vejo no meu próximo vídeo do seu corretor, Guilherme Pilger. Guilherme Pilger Guilherme Pilger Guilherme Pilger Guilherme Pilger Guilherme Pilger Guilherme Pilger Guilherme Pilger